Música O Super 8 é um formato cinematográfico desenvolvido na década de 60. Quando surgiu, a proposta era para uso amador, como registro de eventos sociais, viagens e uso doméstico. O formato teve o seu auge na década de 70 e 80. No entanto, nos anos 90, com a popularização do vídeo, o uso amador e doméstico do Super 8 foi praticamente extinto. Mas ainda hoje, há quem nutra grande paixão pelo formato. O professor e apresentador da TV Votorantim, Nelson Toledo, apresenta sua vasta coleção de filmes em Super 8, que conta com grandes sucessos do cinema, sendo alguns raríssimos. São tantos filmes que ele sequer sabe a quantidade exata da sua coleção. Nelson conta para a nossa reportagem um pouco da história do formato Super 8. O Super 8 foi a primeira forma de cinema em casa. Ele conheceu o seu auge na década de 1970, mas ele começou na década de 1960. O Super 8 são filmes em película, película de cinema. O Super 8 vem da largura da bitola do filme. São 8 milímetros de largura, enquanto a película do filme de cinema era de 35 milímetros. Então, o Super 8 surgiu, como eu disse, na década de 1960. Conheceu o seu auge na década de 1970. E as pessoas começaram a colecionar filmes, mas os filmes, em sua maioria, não vinham em versões completas. Eles vinham em versões condensadas, em versões resumidas. Isso porque a película de cinema é muito cara. Então, os filmes eram lançados em versões resumidas. A maior parte dessas versões tinha 8 minutos ou 17 minutos de duração. A gente precisa somente de um projetor, uma sala escura, né? A projeção, o ideal é para ser feito, como é uma forma de cinema em casa, é para ser feito aí num cômodo de uma distância de 4, no máximo 5 metros de distância do projetor. E pode projetar na parede mesmo, né? E a grande vantagem é que nessa vida corrida que a gente tem, você fala, ah, vou rever um filme, né? Só que um filme tem, em média, duas horas de duração. E os resumos em Super 8, como eu disse, a maioria tem 8 ou 17 minutos. Então, aí, numa noite, você consegue assistir vários, rever vários filmes famosos, porque nessas versões condensadas estão as cenas mais marcantes dos filmes. Nelson coleciona filmes em Super 8 desde a década de 80. Ele conta que o gosto por cinema de toda a família foi fundamental para que também se apaixonasse pela sétima arte. Eu comecei a colecionar os filmes em Super 8 no ano de 1983, quando, na verdade, o Super 8 já estava chegando na sua fase final, porque quando surgiram as fitas de vídeo em VHS, o Super 8 foi terminando. A coleção começou pela paixão da família inteira por cinema. Meus avós gostavam de cinema, meus pais gostavam de cinema, e desde pequeno eu era levado às sessões de cinema. Então, foi graças ao convívio familiar, né, a influência da família, que nasceu essa paixão pelo cinema. Nelson conta que os grandes sucessos do cinema também tiveram suas versões em formato Super 8. E a maioria dos títulos famosos, dos grandes clássicos do cinema, foram praticamente quase todos foram lançados em Super 8, pelo menos os produzidos até o início da década de 1980, né. Então, desses filmes famosos até o início da década de 80, eu tenho a maioria em Super 8. Essa daqui é uma versão resumida em 8 minutos daquele famoso filme do Alfred Hitchcock, que é o filme Intriga Internacional, com o Cary Grant, né, uma versão em 8 minutos do filme. Então, o filme em Super 8 seria o filme em película, né, o filme em película que você coloca no projetor, são vários, né, fotogramas, cada 24 fotogramas corresponde a 1 segundo de filme. Aqui, então, eu tenho 60 metros de filme, totalizando aí 8 minutos de duração. Uma versão com começo, meio e fim do filme Intriga Internacional. É uma versão resumida de Guerra nas Estrelas, com 17 minutos de duração. Na verdade, esse daqui, o Guerra nas Estrelas, foi o campeão aí de vendas da história do Super 8. Na verdade, essa daqui seria uma segunda versão de cenas selecionadas do filme. A distribuidora que lançou esse filme foi a Ken Filmes. Ela já havia lançado uma versão resumida do filme, e depois ela realizou esta versão com cenas complementares. Aqui são 17 minutos de duração, e no caso aqui, nós temos 120 metros de filme. Nelson também explica a diferença de assistir produções no formato Super 8, quando comparado aos meios atuais, como o DVD e o Blu-ray. Nelson acredita ser fundamental para estudantes de cinema o estudo do formato Super 8. O DVD, naturalmente, a qualidade é superior, mas a graça do Super 8 é você assistir no escurinho, como se fosse no escurinho do cinema, escutar o barulho do projetor enquanto o filme é projetado. É aquela magia, igual à sala de cinema, pelo menos à sala de cinema de antigamente. Mas a qualidade é muito boa. Até para quem está estudando cinema, seria interessante conhecer um pouco do Super 8, porque o Super 8 é uma lição de edição. Você pega um filme que tem duas horas de duração, então o desafio do pessoal que fazia as versões condensadas era recontar essa história de duas horas em 17 minutos, com começo, meio e fim. Ou seja, quem não assistiu o filme integral, deveria entender o filme assistindo a essa versão resumida. E mais difícil ainda do que essa versão de 17, era a versão em 8 minutos de duração. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho